Leve boa música com qualidade de alto nível para seu casamento. Bandinha de casamento. Como eu vou casar com o raio que o parta, eu vou ligar lá pra pedir uma banda. Que tudo faz parte da festa. Casar com o Lucifer. Alô. Boa noite. Boa noite. É a respeito de bandas e casamento, é com você? Isso, comigo mesmo. Ah, tá. Como é seu nome? É Richard. Richard. Você faz parte da banda? Isso, do grupo Jones Pye. Ah. Me conta um pouquinho dessa banda Jones Pye. Olha, funciona assim, é um trio. Ah. Dependendo do evento. O evento é um evento grande ou a pedido dos organizadores, a gente pode levar baterista. Eu tenho baterista que nos acompanha e mais um guitarrista. Ah. Então, é um grupo de... São três músicos, há dois violões, um contrabaixo. Ah. Três vozes, né? Ah. E uma bateria e a guitarra quando precisa, acompanha. É uma leitura. Trabalha mais ou menos como o Emerson Nogueira. Não sei se você conhece. Ah. Conheço sim, sem dúvida nenhuma. E a banda, ela tem um estilo próprio, uma tendência musical? Olha, não. Funciona assim, a gente toca vários ritmos, né? Porque casamento, eventos, dependendo do evento em si, pedem um estilo musical próprio, né? Então, desde músicas internacionais, né? Releituras a músicas nacionais. MPB, reggae, bossa nova, rock. Ah, eu quero um casamento bem Bob Marley, sabe? Vai ser um casamento nas dunas. Resolvi fazer um casamento em cima das dunas, né? Ah, como aqui a gente fica um pouco complicado, resolvi casar em Florianópolis. O que que eu vou fazer? Eu consegui fretar um avião, tá? Ah, pra poder levar toda a galera pra Florianópolis. Lá tem umas dunas maravilhosas. Já tratamos com a prefeitura, né? Ah, pra poder fechar as dunas. Pra ter o casamento em cima das dunas. Com toda a Maria Juana possível, né? Vai ser um casamento estilo Bob Marley. Woman No Cry. Bom, Buffalo Soldiers. É tudo, né? Coloquei umas tochas de fogo, né? Fazer um luau. E muita, muita, mas muita, mas em tonelada de mamona, né? Porque sem mamona, não tem contato com Deus. Já dizia o grande rei Bob. Correto? Correto. Inclusive, a gente faz muita releitura de reggae, né? Até, assim, do reggae do Bob Marley, Peter Tosh e outros estilos, né? Os campeões de reggae, inclusive até músicas que não são reggae. A gente tem os fãs em reggae também. Ah, então você deve curtir o meu casamento. Bom, meu casamento vai ser bem... Aquele cheiro... Vai como se fosse cinco hectares de mato queimando, sabe? Entendi. É tudo cheiro de mato queimado mesmo, entendeu? Na nossa roupa, roupa de cena. Aí, como é em outro estado, em outra cidade... É, eu pago o avião, fica tranquilo. Aí, o que eu preciso é que você... Você já viu, provavelmente, na internet o anúncio, né? Correto, correto. Aí, ali, tem o endereço do site. Se você puder mandar pra mim, entrar no site, conhecer a banda, né? Se você puder mandar pra nós, através do e-mail, todas as informações, e daí, pra nós, a parte de avaliar melhor, né? Como é outro estado, outra cidade, né? Aham, sem dúvida, eu só vou passar, então, pro meu assessor. Ele só vai dar uma conversadinha com você e explicar tudo pra você o que eu preciso, tá bom? Ok. Dinheiro não é o problema, nem vou perguntar teu preço, porque a gente, graças a Deus, a gente lutou muito e a gente conseguiu umas coisas muito boas na nossa vida. Só um momento. Que bom. Legal. E aí, tio? E aí? Beleza, irmão? Que bom? Bom, pá, tu com uma da bomba, tá louco, velho? Aquela tormenta no bagulho. É o seguinte, velho, ó. A festa, maluco, vai ser uma festa, manca, vai ser de arrepiar, velho. Bala vai ter pra tudo quanto é lado, velho. Vai ser um doideiro, o patrão vai casar, eu quero que se dano, eu vou me acabar no bagulho, ó. Seguinte, velho. Seguinte. É, se o avião tá fretado, entendeu? E a gente pega vocês e vai todo mundo junto, certo ou não? Tranquilo, quem tá falando? Ah, cara, eu sou o Antoninho, bicho, ó. Eu que cuido do bagulho todo da vida dele, entendeu? Pra onde o cara quer ir, a fumaça quem leva sou eu. Então, velho, seguinte, mano, ó, o cara tem dinheiro, maluco, tio, o cara tem dinheiro, dá com pau, velho. É o seguinte, pode cobrar no bagulho, entendeu? Não, mano, tem dó não que ele quer casar em alta, entendeu? E nós vai fazer o seguinte, mano, eu mandei comprar uns pranchão de plástico, velho, nós vai descer as dunas muito louco, tio. Aí, cuida regueira aí, tio, vambora. Ó aqui ó que eu coloquei. Aí, Jão, pega a ponta, pega a ponta, Jão. Vamos que vamos. Nossa, meu Deus, eu não quero nem ver o casar. Ó tio, seguinte ó. Tá arrumado a pé. Bota arrumado pra caramba, nós tamo fazendo um pré-casamento. Pera aí, pera aí, pera aí, bateu a deprê aí, mano. O que foi, mano? Bateu a deprê. Ô, velho, fala assim, ó. Bateu a deprê. Bateu a deprê, mano. Ô, barulho, aí agora, ó. Bateu a deprê, mano. Agora é o seguinte, dá aquela outra lá que é seca, não tem nada. Pera aí. Bateu a deprê. Bateu a deprê, ó, meu. Deu larica no bagulho, ó. Aí, tia, faz pastel. Aí, mano, posso falar uma coisa? Vai, dá. Ah, mano. Tá passando mal aí, rapaz. Vai devagar, vai devagar. Tá passando mal aí. Posso falar, meu? Você é sério? Você tá parecendo a nascida de almeida. O cara me tirou, mano. Tô muito louco, mano. Ô, mano, o que que aquele elefante tá fazendo aí, mano? Tô muito louco. Cima do criado. Cima do meu, daí. Tira o cara. Pera aí. Pera aí. Pera aí. O cara... O cara chora. Aí, o seu. Só. É o seguinte, ô, tio. Posso fechar? Só. Só, mano. Só. Aí, ó. Eu falo só. Não, mas quem falou primeiro fui eu. Só primeiro. Então, quer ver? Só segundo, então. Só infinito. Só total. Só infinito mais o céu. Só galáxia, mano. Só nós. Só nós dois? Só nós três. Então pega aí, babuinha. Eu, você e Bob. Aí. Depressione o assunto. Ó. Quem é que tá na via? Alô? Alô. Alô. Quem é você, mano? Ei, cara. Vai, amigo. Então faz assim. É só ele pra ele entrar no site. Pera aí, mano. Só fala. Pera aí, mano. Valeu, obrigado. Entra em contato com... Quem é você, mano? Ô, maluco. Você é o cara do açougue, mano? É que eu tô meio ocupado agora. Tô dando aula. Ô, maluco. Traz uma pizza pra nós, velho. Deu uma larica lascada, velho. É. Tem jeito, mano? É, passa lá na Ritorno. Ritorno é legal. Aí, mano. Tá bom? Aí, cê ligou errado, mano. Cê ligou errado, mano. Desliga aí, mano. Cê ligou errado, irmão. Ô, maluco. Fica na parede de ar. Ô, faz o seguinte, velho. Quando cê vier, traz dois enrolados. Isso aí, mano. Enrolado de carne. É, então. Eu não tenho esses negócios. Aí, mano. Posso falar, meu? Desliga aí. Cê ligou errado, mano. Cê ligou errado, mano. Ô, maluco. Pode ser coxinha. Lembrando, crianças, isso é um radioteatro. Não use drogas. Drogas acaba com a sua vida. Hello, hello, baby. You called, I can't hear a thing. I have got no service in the club, you say, say. What did you say? Oh, you're breaking up on me. Sorry, I cannot hear you. I'm kind of busy. 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 I'm kind of busy.